Mágica? Efeitos especiais? Nada disso. Isso é ciência. E agora, mesmo quem vive longe da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFIS poderá conhecer. É que a UFIS lançou o projeto Ciência Móvel. A missão do Ciência Móvel é levar a difusão e proporção da ciência aos municípios de Capixaba e ao entorno dele. Isso agrega todas as atividades que a Universidade já vem realizando, como tem um projeto Roda Ciência, tem o Show de Física, Show de Química, tem o Planetário Móvel, tem o Museu de Ciências da Vida, o Museu de Minerais de Rocha, o Museu do Sul do Estado do Espírito Santo. Então, nós temos um circuito integrado de ciência e tecnologia do Estado do Espírito Santo e esse circuito que vai rodar todos os municípios do Estado. Na Caravana da Ciência tem Química. O projeto Show de Química já existe há duas décadas aqui dentro da UFIS e também foi feita uma itinerância ao longo desse tempo, ou seja, visita em escolas e eventos ao longo dessas duas décadas. E agora, com o projeto Ciência Móvel, só tem que agregar, fomentar mais ainda a população de ciência. Já viajei o Brasil, já fui em outros estados, levando todo esse material aqui com a equipe de alunos também, que participa do Departamento de Química da UFIS, para poder popularizar a ciência, principalmente aqui, de forma lúdia e experimental, ou seja, despertar a curiosidade científica nos alunos. Física? Que tal um salgadinho congelado? Você é fitness isso aí? É saudável, né? A gente não pode dizer que é muito saudável, mas pelo menos ele tem o propósito de despertar interesse e curiosidade dos jovens, das crianças, né? O Show de Física é uma apresentação de experimentos em estilo teatral, tá certo? A gente cria uma série, algumas histórias para envolver os estudantes nas atividades. Matemática E quem tiver a oportunidade de conhecer o Ciência Móvel, vai conhecer também, ó, uma mesa de sinuca diferente. Ao invés de retangular, ela é em formato de uma elipse. É isso? Eu tô falando besteira, porque eu sou de humanas, eu tô falando besteira, é isso mesmo? Exatamente, é diferente. Por que uma mesa de sinuca neste formato? Então, se você faz uma mesa retangular, que é comum nos bares e nos outros lugares, é fácil. Todo mundo tem a ideia, ah, eu vou jogar, bater na parede, vai voltar, vai ser tranquilo. Quando você faz elíptica, a gente tem uma propriedade que é um pouquinho diferente e interessante. Você vê que as caçapas que foram feitas, foram feitas em pontos específicos, não foram feitas em qualquer lugar. Esses pontos são o que a gente chama de foco da elipse. O que acontece nesses focos? Se eu pego qualquer reta que passe por um foco, à medida que ela bater na parede, ela vai voltar para outro foco. Então, o objetivo é acertar a bolinha, fazendo com que ela bata na parede. E aí que tem toda dificuldade. Aí entrou a matemática na história. E aí que entra exatamente a matemática na história. Porque você tem que saber exatamente em que ponto você tem que acertar outra bolinha, para outra bolinha acertar a parede, e assim que ela acertar a parede, cair na caçapa. A caravana ainda compreende a biologia, as ciências humanas e a astronomia. Estes alunos aí ainda estão no ensino médio, mas já são adolescentes prodígios. E para este tipo de estudante, o Ciência Móvel também está de olho. Um dos objetivos do Ciência Móvel também é esse. É descobrir talentos e motivá-los para a ciência. Então, esses alunos fazem parte do programa do Núcleo de Ciências da UFES, um programa de difusão da ciência, e que recebe esses alunos na universidade para desenvolver, motivá-los para o talento nato deles. Ciência Móvel. Uma experiência que talvez vai deixar você de cabelo em pé.